Aperta a marcação, não dá espaço, mas agora tem lançamento para dentro da grande área, o chute direto, na hora, rasga ali o jogador da equipe do Catanduba. Vem a Inter para o Adson, pelo lado direito livre o David, deu certa jogada com o Adson, melhor ainda, livre, livre, o Almeida, o xerifão da zaga. Dois canteio, agora sim, ergueu a bola na área desviada. Do Catanduba, Almeida. Já fez ali, deu uma segurada, fez o corte. O Xalão invadiu a grande área, mas antes foi lá o jogador Almeida. Olha o Agua Santa respondendo, Malcolm, chega bem ali na cobertura, o Almeida. Pedro Toco ali. Bola na fogueira para Almeida, domina, saiu bonito, deu de letra. Bola na fogueira para Almeida. Bola na fogueira para Almeida. É verdade. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí